Boa noite, é um prazer ver todos vocês de novo aqui por essa telinha. Então, o nosso objetivo hoje é fazer uma avaliação do ano de 2022, como sempre, a gente deixa essas duas últimas plenárias para isso, e esse ano, como as plenárias estão acontecendo a cada dois meses, é um espaço especialmente mais importante para que o próprio GT possa estar acompanhando o projeto, se inteirando das atividades que a gente vem fazendo e estar junto nesse processo de construção dos próximos passos do projeto TTC. Então, vou fazer uma pequena apresentação aqui para a gente fazer uma retrospectiva do que foi esse ano. Deixa eu compartilhar minha tela. Todo mundo consegue ver? Para a gente passar pelos principais momentos de 2022, o que a gente aprendeu, o que a gente teve de marcos, e entender como o projeto está se desenvolvendo e quais seriam os desdobramentos desse trabalho que a gente consegue fazer em 2022. Bom, é importante dizer que 2022 foi um ano muito importante, porque ele marcou a retomada dos trabalhos no território. A gente passa aí, desde 2020, dois anos trabalhando virtualmente, enfim, focando em outras frentes de trabalho, com uma certa dificuldade de mobilização das comunidades por conta das limitações desse ambiente virtual, e esse é o ano que a gente consegue voltar para o território, voltar para as comunidades e retomar um trabalho que a gente já vinha fazendo desde 2019. Então, foi um ano muito marcante nesse sentido. Vamos passar, mais ou menos, pelas principais atividades de 2022. A primeira delas são as plenárias. Esse ano a gente teve um número reduzido de plenárias por conta de uma mudança na dinâmica do GT, de fazer plenárias a cada dois meses, justamente para permitir atividades mais focadas nas comunidades, nesse entremédio entre as plenárias, e permitir que as plenárias sejam espaços, de fato, para fazer avaliação e planejamento do projeto. Então, a gente sentiu que foi uma reformulação necessária diante das novas propostas do projeto para esse ano. A gente teve cinco plenárias, então, em 2022, trabalhando a partir de três frentes principais que a gente discute com o GT, uma delas de comunicação nas mídias sociais, em que o principal marco desse ano foi, sem dúvidas, o lançamento da página do Instagram, que foi uma demanda que surge do próprio GT lá atrás, em uma das nossas plenárias. Vem essa sugestão de ter essa presença no Instagram, inclusive para fazer um diálogo com o público jovem. Uma segunda frente de trabalho que a gente trata nas plenárias com o GT são as atividades nas comunidades, as atividades de mobilização. Então, o GT acaba sendo um espaço para a gente também discutir o que fazer nas comunidades, quais são as demandas e que tipo de estratégias adotar. E, por fim, a organização de eventos de difusão do TTC. Outro grande objetivo em 2022 é espalhar informações, conteúdos sobre o TTC por todo o Brasil, alcançar novos estados, novas pessoas. Então, essa foi uma frente fundamental desse ano, cujo marco foi o Seminário Nacional. Aqui, alguns destaques das plenárias. A gente teve a primeira plenária presencial em dois anos, que aconteceu. Foi a primeira plenária do ano, em fevereiro de 2022, então, nos reunimos lá na Pastoral de Favelas. Foi um momento muito importante de rever tanta gente do GT, muitos que estão aqui presentes. Então, foi um momento bacana de retomada. Antes de 2020, todas as nossas plenárias eram na Pastoral de Favelas. E, desde que a gente volta, depois da pandemia, nas atividades presenciais, a gente decide adotar esse regime híbrido de algumas reuniões virtuais, outras presenciais. Então, tivemos a primeira plenária no começo do ano. E um outro destaque foi uma plenária que a gente convidou o Juan Blanco. Que ele foi um ex-diretor de um TTC nos Estados Unidos, o TTC de São Francisco. E entrou em contato com a gente, se colocando à disposição para conversar, para compartilhar a sua experiência. E foi uma plenária muito interessante em que a gente conseguiu entender um pouco como é que foi a experiência do TTC de São Francisco. O Juan é brasileiro, mas ele morou em São Francisco por um tempo. E hoje ele está também um parceiro do projeto, no trabalho de multiplicar o TTC para outros lugares. Então, foram os grandes destaques das plenárias desse ano. O nosso principal evento do ano foi a segunda edição do Seminário Nacional do TTC, que a gente fez em abril desse ano. Foram três dias de eventos, mais de seis horas no total. E o evento foi bastante importante, foi um sucesso para a gente, porque a gente conseguiu ter um público de mais de 200 pessoas de todos os estados do Brasil. Foram mais de 400 inscritos. Então, esse é o principal evento para a gente difundir o TTC nacionalmente. Um dos pontos mais interessantes do seminário esse ano foi que a gente decidiu fazer uma mesa de convidados. Então, chamamos parceiros, pessoas interessadas, lideranças comunitárias, técnicos, enfim, para fazer um debate público sobre o TTC. Então, não foi só a gente falando do TTC, foi um momento importante para a gente dialogar com outros atores. E foi a segunda edição do seminário. A nossa ideia é fazer uma edição desse evento todo ano, justamente a partir desse propósito de seguir difundindo esse instrumento pelo Brasil. O seminário, a gente tem uma página desse evento com todo o resumo das informações, dos materiais que a gente compartilhou, o vídeo do seminário está presente. A gente, recentemente, acabou de preparar um videozinho curto de dez minutinhos fazendo uma síntese do seminário. Então, para quem não participou, pode ser um material importante, um material interessante para dar uma olhada. Dez minutinhos faz um resumão do que foi o Seminário Nacional. Depois do seminário, aconteceu uma coisa muito interessante que a gente não esperava, mas foi que um grupo de pessoas que participaram do evento se mobilizou de forma estânia. ...do TTC nas suas cidades. Então, tivemos pessoas aí de três estados do Brasil, pessoal do Pará, de Minas Gerais, de Santa Catarina, de São Paulo, da Bahia, pessoas que se reuniram a partir do seminário e colocaram no nosso grupo de WhatsApp que a gente criou, que queriam atuar como multiplicadores. Então, surge esse grupo de multiplicação do TTC. É um grupo que começa a se reunir periodicamente para conhecer melhor o modelo e para poder discutir estratégias de como trabalhar com esse modelo nas suas localidades. Então, esse foi um espaço muito interessante também que a gente consegue criar depois do seminário. A gente consegue um público bastante diverso, composto por militantes de movimentos sociais, membros de órgãos públicos, como a Defensoria Pública, pesquisadores, representantes de organizações sociais, que todos movidos por um interesse no modelo decidem atuar para plantar essa semente em diferentes lugares. A gente vem assessorando esse grupo, trabalhando a partir de reuniões para discutir essas ações de difusão. Não sei se temos alguns desses multiplicadores presentes hoje, mas depois pode ser interessante a gente abrir para eles darem um depoimento de como tem sido esse processo. Uma outra frente de trabalho importante que a gente teve esse ano foi a organização de eventos, de lives, aproveitando esse ambiente virtual. Então, a primeira delas foi uma live que a gente fez com Rásia Kanon no começo do ano. Rásia, ela participa lá do Termo Territorial Coletivo de Londres. Ela é uma liderança comunitária, muito engajada no fortalecimento da participação popular em TT6. Então, ela é uma pessoa que foi muito importante a gente ter chamado ela. Ela é uma pessoa que tem uma história de vida muito interessante, que trabalha com essa questão da moradia. E foi o momento para a gente fazer essa interlocução. Ano passado, uma das demandas do GT foi justamente de conhecer mais outras experiências de TT6, conversar. Então, a gente vem organizando esses intercâmbios, que têm sido espaços de troca muito importantes. E como as plenárias têm sido feitas a cada dois meses, a gente tenta aproveitar um mês nesse intervalo para organizar uma live, para organizar um evento público. A segunda live que a gente prepara é essa, sobre a Conferência Popular pelo Direito à Cidade, que aconteceu em São Paulo esse ano. Foi uma conferência nacional que reuniu diversos atores que trabalham a questão urbana no Brasil. E a gente participa dessa conferência e organiza esse evento preparatório. E foi uma live que buscou discutir justamente a segurança da posse, a autogestão, o cooperativismo, como uma alternativa para a moradia. Então, a gente tem essa live. Também foi um momento bem interessante de diálogo com outras pessoas. E agora, mais recentemente, no mês passado, a gente fez uma live sobre a primeira lei do TTC no Brasil, que foi o plano diretor de São João de Meriti. Então, a gente, de novo, nesse projeto de organizar eventos públicos para disseminar conhecimento sobre o TTC e para celebrar diferentes marcos. Nesse caso, a primeira lei que já foi publicada sobre o TTC. Todos esses eventos estão no nosso site. O vídeo desses eventos são públicos. Quem tiver interesse e quiser saber como é que foi, a gente tem uma página do site especificamente para esses eventos que a gente vai compartilhar aqui com vocês no chat. E temos o próximo evento chegando, a próxima live chegando agora no fim do mês, que vai fazer parte do Outubro Urbano. Depois a gente fala um pouquinho mais dela. Para além das lives, outro importante passo esse ano foram oficinas de capacitação. foi participar de palestras, de eventos, seminários em diferentes lugares para diferentes públicos, justamente, de novo, para trazer o TTC para atores que a gente considera chave nessa discussão da moradia, do direito à cidade e que a gente sente uma necessidade de fortalecer uma parceria. Então, tivemos a primeira dessas oficinas, foi no ITERJ no começo do ano. Hermínia está aqui representando o ITERJ. Foi o momento para a gente, primeira vez que a gente vai ao ITERJ presencialmente para fazer uma fala sobre o TTC, apesar de que o ITERJ já participa do projeto há muitos anos, é um grande parceiro nosso. Tivemos, logo depois, uma oficina para assessores parlamentares, não só do Rio de Janeiro, mas de outros estados. Enfim, de novo, para trazer esse instrumento para eles, uma oficina especialmente importante agora que o TTC está sendo discutido no plano diretor do Rio de Janeiro, que vai ser votado pela Câmara. Então, a gente entende que os assessores parlamentares são atores importantes para saberem que existe esse modelo, para entenderem como funciona esse modelo e para atuarem como defensores desse modelo também no âmbito do poder legislativo, diante dos parlamentares. depois tivemos uma oficina na Prefeitura de Rio Branco do Sul. Nessa oficina participou a Tarsila, que foi até Rio Branco do Sul. Rio Branco do Sul é um município que fica perto de Curitiba e que a Prefeitura tem interesse no TTC para fazer a regularização de uma comunidade, de um assentamento que fica nos arredores da cidade. Então, a gente vem dialogando também com esses técnicos que estão interessados no TTC e em julho conseguimos fazer uma oficina para eles, uma oficina lá no próprio município, que foi também super interessante. A Tarsila chegou a comentar. Logo mais, tivemos uma palestra na Defensoria Pública aqui do Rio, convidados pelo Núcleo de Terras da Defensoria. E aqui eu agradeço todos os defensores do Núcleo de Terras, Adriana, que está aqui presente, também Ricardo e Viviane, que vêm participando, apoiando o projeto. E foi muito bacana, porque fez parte de um curso de capacitação para defensores públicos de todo o Brasil. E um dos módulos desse curso foi o Termo Territorial Coletivo. Então, foi um momento de dialogar com esses defensores que também podem atuar como parceiros nas suas localidades. Então, a gente também considera que é um público importante para a gente ter uma parceria. E, para terminar, tivemos agora, mais recentemente, uma oficina para movimentos sociais. Esse fortalecimento do contato com movimentos sociais também foi uma proposta do nosso grupo de trabalho. Ela veio da Grásia, que é uma parceira aqui do projeto, participa ativamente também. E ela sempre batia nessa tecla, que a gente tinha que conversar com movimentos, a gente tinha que se aproximar desse público. E a gente, finalmente, consegue fazer uma oficina para movimentos urbanos aqui do Rio de Janeiro. Então, participaram o Movimento Nacional de Luta pela Moradia, o Meneleme, participou a União Nacional por Moradia Popular, a OMP, participou a Central de Movimentos Populares, o Levante Popular da Juventude, Movimentos de Trabalhadores dos Bairros, enfim, uma série de movimentos que atuam aqui na cidade, que foi o momento da gente trocar sobre o TTC, apresentar essa ferramenta com mais uma ferramenta de luta que esses atores podem se valer dela nas suas próprias lutas, nas suas próprias bandeiras. Então, também foi um grande marco. A oficina aconteceu lá na ocupação Manuel Congo, na Cinelândia, uma ocupação por Moradia Popular organizada pelo Meneleme, e foi um momento também muito bacana da gente trocar com esse público. Seguimos trocando com movimentos sociais, não só no Rio de Janeiro, mas em outros estados, para fortalecer estratégias de parceria entre o TTC e todo esse pessoal. Nas comunidades. Esse ano, como eu falei, foi o momento de voltar para o território. É um momento que a gente já ansiava há muito tempo, depois de dois anos de reuniões virtuais com os moradores, a gente já não podia mais esperar, já não aguentava mais para voltar para o território. Então, esse ano a gente consegue, a gente começa uma agenda bastante intensa de atividades nas comunidades, com reuniões mensais. Então, no Esperança, a gente fez seis em 2022, ainda temos algumas no nosso calendário. E o nosso principal foco esse ano foi a construção da pessoa jurídica do Esperança, que é justamente uma pessoa jurídica, uma organização comunitária, sem fins lucrativos, que vai ser responsável por viabilizar a regularização do grupo diante da Caixa Econômica Federal, que é uma demanda, mas também vai ajudar a montar um TTC futuramente no Esperança. Então, a gente tem se dedicado bastante para discutir o estatuto social dessa organização, a partir de diversas oficinas para isso. Eu vi que Neide está aqui na reunião, não sei se ela quer fazer um relato rápido de como tem sido esse processo. Neide, pode falar rapidamente? Como é que têm sido suas impressões sobre as oficinas, no Esperança? Está por aí? Bom, Neide deve ter saído rapidinho, mas depois ela fala. Enfim, a gente já está no momento final dessa elaboração. Temos mais uma oficina marcada para o próximo fim de semana, sem ser esse ou outro, para continuar fazendo a leitura desse estatuto. E no final do ano, a gente vai organizar uma grande atividade de encerramento, uma atividade que vai ser voltada para a aprovação desse estatuto, para a votação desse documento, e também para organizar uma oficina de grafite, que é outra demanda dos moradores que a gente vem apoiando. Então, todos estão muito convidados a participar dessa atividade de encerramento de ano no Esperança, que vai ser em novembro. No Trapicheiros, a gente também fez seis oficinas em 2022, com mais algumas também no calendário, e o nosso principal foco foi fazer o planejamento territorial da comunidade. Então, tivemos oficinas para discutir quais são as demandas dos moradores para as melhorias no território, quais são as estratégias para alcançar essas melhorias. Tivemos também uma oficina para fazer o mapeamento afetivo do Trapicheiros, então pensar como os próprios moradores se sentem em relação ao seu território, essa dimensão afetiva, que é muito importante também, da memória. A gente, nosso foco foi realmente fazer esse planejamento territorial, e agora a gente começa a discutir a questão da pessoa jurídica, como a gente já vinha fazendo no Esperança. Então, fizemos uma oficina inicial para começar esse processo de construção dessa organização da comunidade. Então, estamos com isso. Esses são os nossos próximos passos no Trapicheiros, é continuar a desenvolver esse processo. E a gente teve esse ano também a inclusão de duas novas comunidades de piloto no TTC. Uma delas já era parceira do TTC há muito tempo, que é a Vila Autódromo, então já fizemos oficinas lá, lá atrás, em 2019, e aí a gente ficou um tempo sem fazer nenhuma atividade lá, e agora a gente retomou. Então, esse ano fizemos quatro oficinas na Vila. Dona Penha, que é a grande liderança lá da Vila, participa ativamente do projeto TTC, é uma grande parceira, e a gente pretende continuar esse trabalho lá na Vila Autódromo, trazendo o TTC como opção para a comunidade se organizar, fazer a gestão do seu território. Então, tem sido muito bacana essa aproximação com a Vila. E a outra comunidade que a gente incorporou é a Shangri-La. A Shangri-La é a primeira cooperativa habitacional do Rio de Janeiro, uma cooperativa que é organizada pela União Nacional por Moradia Popular. Então, é uma comunidade que tem o espírito do cooperativismo bastante forte entre os moradores, e eles se interessaram pelo TTC. A gente tem um contato com uma liderança de lá, que é a Jurema, Jurema coordenadora aqui da OMP. E a gente fez duas oficinas lá esse ano. Primeiro, uma roda de conversa com os moradores, e depois uma oficina grande, aquela nossa primeira oficina de diagnóstico, que leva o dia todo, que a gente discute regularização fundiária, discutimos diferentes tipos de titulação, falamos sobre os pontos positivos do território, quais são as melhorias que os moradores querem. Uma oficina ampla para a gente marcar esse começo de um trabalho com o Shangri-La. Então, temos agora quatro comunidades-piloto no TTC. E aí, falar um pouco de algumas conquistas que a gente teve em 2022. A gente teve vários marcos históricos para o projeto esse ano. Um deles foi a inclusão do TTC na plataforma de lutas pelo direito à cidade, que foi o documento produzido a partir da Conferência Nacional pelo Direito à Cidade, que aconteceu em São Paulo em julho desse ano. E aí, o TTC foi discutido nessa conferência e foi adotado como uma das bandeiras para essa plataforma de lutas, que serve como um documento para fazer uma incidência sobre a política urbana a nível nacional. Então, foi uma grande vitória para a gente conseguir alcançar esse espaço dentro do debate sobre moradia, sobre planejamento urbano. Esse documento também é público, a gente divulgou no nosso site, podemos compartilhar aqui com vocês. O TTC aparece no eixo da segurança da posse, do acesso à terra. Então, tem sido bem interessante também essa vitória. Outra conquista foi o Instagram do TTC. Finalmente, conseguimos lançar mais uma rede social e o nosso Instagram é mais voltado para a gente divulgar as nossas atividades, quando temos oficinas comunitárias, também divulgar alguns materiais, alguns conteúdos fáceis sobre o TTC, com uma linguagem bastante visual, bastante didática. Então, nos sigam no Instagram, todos, se possível. É muito fácil, o nome do Instagram é Projeto TTC. Então, mais uma rede para a gente estar conectado. E uma outra grande conquista esse ano foi, sem dúvidas, a primeira lei que traz o TTC do Brasil, que foi o plano diretor de São João de Meriti. Então, enfim, é a primeira vez que esse instrumento é regulamentado por uma lei e a gente vê, depois disso, uma difusão muito grande em outros planos diretores. E aqui eu falo dessa outra conquista que tem a ver com essa difusão do TTC pelo Brasil. Hoje, além da sua aprovação em São João de Meriti, o TTC foi incluído na minuta do plano diretor do Rio de Janeiro e de Maricá, o município vizinho aqui. E a gente também vislumbra grupos interessados debatendo o TTC, reivindicando a inclusão do TTC em planos diretores de outros municípios, como Belo Horizonte, Belém do Pará, Rio Branco do Sul, em Santa Catarina, e também o Batuba, em São Paulo. Então, a gente vê cada vez mais municípios trazendo o TTC como um instrumento da política urbana, um instrumento que não está no Estatuto da Cidade, mas vem sendo reivindicado por planos diretores municipais. Então, é mais uma estratégia de difusão do TTC. Logo, tivemos aí uma mesa sobre o TTC no Fórum Urbano Mundial, que aconteceu na Polônia, em junho desse ano. Então, outra grande vitória. Chegamos até a Polônia. A Tarsila viajou até o Fórum Urbano Mundial e fez uma apresentação sobre o TTC junto de uma mesa da rede Co-Habitat, que é uma rede que apoia modelos habitacionais coletivos pelo mundo e a gente é parceiro dessa rede também, estamos incluídos nessa rede. Então, foi o momento da gente falar sobre o nosso projeto lá na Polônia, no Fórum Urbano Mundial, nesse evento de proporções globais. E aí, mais um destaque foi o TTC na audiência pública do plano diretor do Rio de Janeiro, em março. A gente teve essa participação, o Tarsila também fez um discurso na audiência pública que discutiu o plano diretor do Rio e fazendo uma defesa do TTC. Naquela época, a gente mobilizou todo o GT para assistir essa audiência e colocar no chat do YouTube um apoio para esse instrumento, para a gente mostrar uma força de uma reivindicação social para que se aprove o TTC no plano. E foi muito bacana, rendeu muitos frutos. O chat do YouTube ficou repleto de mensagens de apoio ao TTC. Então, foi um grande marco, certamente fundamental para essa futura aprovação do plano diretor, a gente espera que com o TTC. E tudo aponta para isso. Então, a gente teve essas grandes conquistas em 2022, mas o ano ainda é longo, temos ainda bastante tempo pela frente. Então, os nossos próximos passos é justamente fazer um encerramento das atividades nas comunidades piloto. Teremos agora, no fim do mês, uma live que vai fazer parte do Circuito Urbano, o Circuito Urbano, que é essa iniciativa da ONU para apoiar eventos que falem sobre moradia. Então, vamos estar divulgando essa live. Já começamos a divulgar essa live que vai trabalhar com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Vai acontecer no dia 27, às 10 da manhã. Estamos organizando também uma atividade de confraternização entre as comunidades piloto. Um momento de reunir moradores e lideranças de todas as nossas comunidades para fazer um grande intercâmbio e conversar sobre como vem sendo esse processo de mobilização e fortalecer as redes entre as comunidades também. E uma plenária de fechamento do ano, que vai ser no dia 1º de dezembro e vai ser voltada para fazer o planejamento de 2023. Então, é muito importante a presença do GT nessa plenária de fechamento, que é quando a gente estrutura o projeto para o ano que vem. Então, contamos com vocês lá. E aí, gente, o objetivo agora é a gente discutir, ouvir de vocês quais foram as suas impressões sobre o ano de 2022. O que vocês acharam da atuação do projeto? O que vocês sentiram? O que vocês acham que pode melhorar?